Então você coloca ele e sai correndo antes, vai lá, leva de novo. Tá bom. Theo, vem. Aí, vem pegar ele aqui, tá? Coloca ele atrás do banco e vem. Coloca ele atrás do banco e vem correndo. Bate aqui, tem que bater, tem que bater, tem que bater. Ganhou, ganhou. Ele tá perdeu. Vem cá, Theo, vem. Sobe. É isso, segundo lugar pro Theo. O Theo ganhou lembrança. Ganhou lembrança, ganhou a folhinha que tá nas costas dele. É, pra mim, era pra ele. Pegava uma folha pra ele. Agora vou pegar uma, deixa a bolsa pra você. Dá aqui. Obrigado. Agora é uma pra mim. Agora a minha vai ser bonita. Olha aqui a minha folhinha. Olha aqui quando eu tirei. Um. Não pode tirar muito, né? Dois. Três. Pronto. Pronto. Coloca a lembrancinha dele. A lembrancinha? Aqui. A lembrancinha. Aqui. Onde tá colocado? Matou. Matou. Negócio. Matou. Preciso de uma folhinha. Dá pra me pegar? O que você vai pegar? Uma folhinha. Se ela quiser morrer o papo. Ela não vai, não. E por que você tá com esse sapato aí? Desse jeito? Ah, eu sei que eu tinha aqui. É? É porque fica melhor de correr de bicicleta. Ah, é? Então vai correr, dá uma volta no parquinho completo lá. Pai, você vai pegar isso aqui e eu puxo. Não, não, não. Não pode fazer isso que estraga o negócio. Tá. Estraga. Pode não. Tá bom. Vai lá no... Vai, pega o bicicleta e vai dar uma volta no parquinho com o bicicleta? Tá. Vai lá. Ah, eu vou agora até o final. Então vai. Ó, eu posso passar uma corrida. Então vai. Se aquele carro e todos aqueles carinhos ganharem, eu vou perder. Então vai. Eu vou carro... O que é isso? É muito bom!